Três jogadas incríveis pra você ganhar todas no Fortnite! Pra primeira, você só vai precisar de uma moto, um barril de escudo e uma bombinha de impulso. Pega a sua moto, constrói uma escada em cima dela e joga um barril de escudo aqui em cima. Agora você só quebra a escada, beleza, sobe na sua moto tranquilão e com a bombinha de impulso a gente joga no nosso pé. Olha só! Ai meu Deus do céu, gente! Essa aqui é com o martelo, pessoal, e ela é incrível porque você pode ir muito mais longe com o martelo. Basta deslizar antes de bater o martelo e assim você evita gastar uma carga toda hora, saca só? Eu vou deslizar, bater o martelo... Ok, eu sou muito bom! Vamos lá que eu tenho mais uma aqui agora, cara. Basta pegar uma moto, saltar com ela, sair da moto e escalar a moto. É incrível essa jogada mesmo, gente. Nossa, é muito boa.